Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é um vídeo de FD, FD de série, não é de anime. Eu vejo umas séries esporádicas, né, e eu acerto um pouco a mão, pelo menos eu acho. Porque das séries que eu vejo, eu realmente gosto delas. Por que não sejam canceladas, né, às vezes acontece. Aqui tem uma ou outra que é mais mainstream, tipo, ou necessária ser vista, porque faz parte da cultura nerd, como, por exemplo, a série do Sandman. Estou vendo? Não é ruim, mas estou vendo lentamente, aliás. Tem uma outra série que é a série do Halo, Halo eu vi também, porque é cultura, né, jogo de videogame. Sair dos Anéis eu vou ouvir. Westworld, por causa do hype anterior também, eu ouvi. Mas não vou falar do Westworld, eu vou falar de uma série chamada The Beer. De urso, não de cerveja, tá? Beer, urso, eu não sei a pronúncia. Beer, é a pronúncia parecida. De todo modo, é uma série desse ano aqui, de 2022. É uma série de um personagem, um personagem, um autor, né, que eu acho... Eu gosto do como ele interpreta, mas ele é bem fraco, em certo sentido. Mas eu vi Shameless, eu acho que vocês não conhecem Shameless. Posso ir no Google para vocês darem uma olhada em Shameless e também para ver o ator que eu vou falar dele agora. Vou gravar a tela para vocês. Então o ator que eu estou falando, o cara, é esse aqui, o Jeremy Allen White. Que ele interpreta um tal de Carmen... Carmen ou Bersato. Um italiano da série do Beer, né, The Beer. Que a pronúncia é aqui, ó. The Beer, de urso mesmo, tá? Mouse aí, eu não sei a pronúncia direito. Eu não sou bom em inglês. Mas, e tal. Aí esse ator, no caso, ele faz um personagem que é praticamente o mesmo personagem que ele está interpretando em The Beer. É um personagem Shameless. Eu esqueci o nome, que é importante, que é... Vamos ver a carreira dele de Shameless, né. Como é que ele tem? Cara, ele é um pouquinho mais novo do que eu. Tem dois anos a menos do que eu. E... Ele faz o Philip Gallagher. O Philip Gallagher em Shameless. E esse personagem que ele fez em Shameless por cerca de nove anos. Desde os vinte anos dele, mais ou menos. Ou, dezenove anos. Ele fez por muito tempo, Shameless. E acabou a série. Acabou meia boca, tal. Mas... Tem que ter alguns pontos positivos na série. O fim não é grande coisa, mas... Ok. Mas ele praticamente transfere o mesmo personagem. Mudando algumas coisas. Pro personagem do série The Beer. Qual o roteiro? Roteiro não, é o plot dessa série. É um grande cozinheiro. Um chefe famosíssimo. Que trabalhou em um restaurante fodástico. E virou um grande cozinheiro mesmo. Por uma carreira muito esmerada e tal. E... Ele sai dessa vida de neon. Nessa vida mainstream, né. E volta pra casa. Que é a cidade de Chicago. Que é... Básico, né. Todo mundo mora em Chicago. Uma cidade decadente norte-americana. Eu acho que é Chicago, né. Pera aí. É Chicago? Geralmente é Chicago. É Chicago. Tornar pra Chicago. Porque Chicago é o berço da decadência norte-americana. Sempre que alguma coisa é decadente, tá em Chicago. Ou Philadelphia, às vezes. Mas mais Chicago, talvez. Em todo modo. Aí ele volta pra casa. Depois de abandonar uma carreira muito bem sucedida, né. Embora brutalíssima, infernal. A vida parece que sangra enquanto você respira. Porque mostra todo um percurso de vida dele. De se tornar um profissional. Que é tipo assim... Eu nunca, jamais me submeteria a esse tipo de coisa. Mas ele se submeteu. Aí tem todo um contexto de ele voltar pra Chicago. Assume o restaurante da família. Que na verdade era do irmão dele. Que... Eu esqueci. Esqueci de personagem. Cadê o irmão dele? Cadê o irmão dele? O irmão dele. Esse é o primo dele. O Richard é o primo dele, no caso. O irmão dele é interpretado por um... Eu esqueci. Não tá aqui. Ele é secundário. Aparece uma vez só na série. E é um cara importante. Já que, obviamente, ele é o motivo do personagem voltar pra casa. É bem importante. E nisso, mostra ele reestruturando a carreira do... Nossa, que coisa horrível. É... Isso, no caso. Ele reestruturando... Meu Deus do céu. Ele reestruturando a restaurante familiar dele. Da... Da... Do irmão dele. Que morreu. E como o irmão dele morreu? O irmão dele morreu em uma... Em um suicídio. Ele cometeu suicídio. Como é que ele cometeu suicídio? Ele atirou em si mesmo. Acho que com... Na cabeça. Ele se matou. Aí, nisso, ele meio que... Puta. Arrebenta com ele. Porque ele perdeu o irmão dele e tal, né? Ou seja, ele volta pra casa. Todo pirado. Tem que reconstruir um restaurante falido. É... E um monte de problemas que o irmão dele deixa pra trás. Ele tem todas as regras e condutas ali devido ao seu aprendizado de ser um chefe proeminente num cenário adequado. De cozinha e alta cozinha. Alta cozinha mesmo. Acho que é isso. Alto gourmet. Não sei. Elite, no caso. E ele, como um dos vencedores, né? Um dos grandes cozinheiros. Um dos melhores cozinheiros da sua época. Algo do gênero. Ele volta pra um restaurante chifrinho e começa... Esse é o irmão dele, tá? É o irmão dele que se mata. Ele começa de novo a carreira ali, do zero. E a série, ela tem a mesma pegada de suítes, em certo sentido. Porque tem um roteiro dinâmico muito rápido. Diálogos inteligentes. Jogos de câmera mais parecidos com... Em parte, suítes no sentido de roteiro. É, jogos de câmera também frenéticos. Porque a série necessita deixar você sempre na adrenalina. A corrida na cozinha, né? Ou a pressa, ou... E a série, ela passa metade do tempo dentro da cozinha do restaurante. Com eles cozinhando e tretando e não sei o que lá. E eles com os conflitos. Cada personagem com seus conflitos. Tem vários personagens interessantes. Eu, particularmente, acho o primo dele interessantíssimo. A Sidney também é uma personagem muito interessante. E... Tirando ela, tem o Marcos. O Marcos é o confeiteiro do restaurante. Que ele é legal também. Ele tem uma delicadeza, uma poética. Ele é um cara meio, posso dizer, romântico. E tem alguns personagens mais secundários aqui que são legais também. A Tina, é legal que ela tem os conflitos com a Sidney, por exemplo. Os conflitos de hierarquia mesmo, de poder. Onde a Sidney é a inferior, subalterna a Sidney. A Sidney, ela é tipo uma nerd. Nerd do ramo do gourmet. Só que ela não tem espaço na sociedade. Ou espaço nos restaurantes. E ela meio que começa a se encontrar. Encontrar a sua casa. Junto a esse restaurante chamado The Beef. The Beef, né? O beef mesmo. O melhor beef, sei lá do que. Que é o restaurante deixado pelo irmão do... Do Carmen, né? O nome dele na série Carmen. O Bersato. Então, a série, episódio a episódio, vai mostrando a adaptação dele. Os conflitos que ele tem. Os traumas que ele tem por o irmão dele ter sido viciado em analgésico. Depois de ter um antigo suicídio. As tretas que acontecem no restaurante. A relação deles com os trabalhadores ali. Com os companheiros de trabalho. Com a... Também com a família dele. E com as situações que você vai vendo. A série, ela não tem muito fôlego, tá? É uma série de... Eu diria, duas ou três temporadas no máximo. Não precisa se estender infinitamente. Mas eu gosto muito da atmosfera decadente que a série tem. Eu adoro a atmosfera decadente. Eu não sei porquê. Eu tenho um vínculo com séries periféricas, decadentes. Sofridas, dramáticas, pesadas. E a mesma coisa acontecia comigo com o Shameless. Que o Shameless já tinha um grande carinho pela série. Com a outra série que eu fiz aqui também. A review que eu fiz de uma série europeia. De jovens, punks, drogados e tal. Que eu tenho um vínculo. Por isso embora eu não use drogas. Eu tenho um vínculo por isso também. Eu gosto muito de séries down. Assim, é House. House mesmo. Uma série do House. Porque o House é um personagem terrível. E eu crio muito fácil esse vínculo afetivo com esse tipo de atmosfera. E no caso da série do The Beer. É a mesma coisa. Tem um vínculo afetivo com a série. Eu gosto do personagem interpretando o mesmo personagem de Shameless. Tudo bem, é o mesmo personagem. Mudando uma coisinha, uma coisinha ali. Uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas o contexto dramático. Com a freneticidade. Eu adoro série frenética. Com bons diálogos. E bons desenvolvimentos de arcos caóticos. Tem um episódio. Que eu acho que é episódio penúltimo ou antepenúltimo. Que ele é sensacional. Assim. O ritmo. O momento. A crise. O caos. A dor. E a angústia. E ao mesmo tempo que as coisas dão errado. E certo. Errado. Errado. E mais errado. E é um mar de lama. E é bem feito. Você se sente ali dentro. Você se sente na pressão. Você se sente mal estar junto à série. Por causa do contexto. E você começa a empatizar com o protagonista. E tal. Mesmo ele sendo meio torto. Às vezes. Porque ele é um chefe horrível. E tem outros personagens que também são meio tortos. E você vai tendo carisma por os personagens sendo tortos mesmo. Você gosta de personagens que não funcionam. Que são quebrados socialmente falando. Crebados psicologicamente falando. E eu vou criando vínculo com a série. É simples assim. Eu criei um vínculo com a série. Eu gostei dela. E tô fazendo review agora. Review da série The Beer. Que vai pra segunda temporada. Obviamente. Porque a primeira foi muito boa. Tem outras séries que são melhores? Tem. Eu tô vendo elas? Provavelmente não. É. Porque eu nem descobri ainda. E também não vou descobrir. Porque eu não fico vendo séries. Eu fico vendo anime. Mas das poucas que eu vejo. De vez em quando eu acho uma que eu gosto. Que nem essa. E faço um reviewzinho. Básico. Ok. Tá? Então... Esse foi mais ou menos o review dessa série aqui. Que eu nem sei qual capa eu dou pra ela. Eu não quero dar a capa mais clichê. Que é o pôster dela. Porque o pôster é irritante. Dar uma capa mais secundária. Que depois eu procuro um chart. Um thumbnail pro vídeo, tá? Mas acho que vai ser um genérico do protagonista more aqui mesmo. Do Ace Shameless. Do Ace Shameless. É foda. Então é mais ou menos isso, pessoal. Recomendo a série pra quem gosta de um drama bem feito. No sentido de bons arcos de personagem. De boa contextualização. De respeito pela ambientação profissional. Porque dá pra sentir na pele o inferno ali. Não sei se é assim na vida real. Porque eu não trabalho em cozinha. Mas dá pra sentir na pele o inferno. Uma crítica que eu tenho que me irrita bastante. É as higienes dessas restaurantes. Porque eles não usam toca. E nem máscara. Isso me deixa surtado. Porque ainda mais em pandemia de covid. A gente sabe como é que coisas humanas contaminam as coisas ao redor. Tipo saliva. Tipo eu dou aula. Eu sei como é que é ter saliva pra outro lado. Porque não tem como. Você fala. Você se gospe. Faz parte. No caso ali eles estão em uma cozinha. E o contexto de. Bom. De liberdade. Onde o cabelo do cara é sempre desgrenhado. E perto dos alimentos. Me deixa meio filha da mãe. Põe uma toca desgraçado. Mas não sei. Entendeu? É uma coisa minha. Dá raiva. Dá raiva. Me dá agonia. Me dá agonia isso. Mas tirando outras coisas. A série é competente. Tem personagens interessantes. Eu adoro o confeiteiro. Eu adoro esse cara. Eu acho a Sidney interessante também. Ela é bem. Sim. Nerd. Estranha. Torta. Mas ela é legal. E. Logicamente. O personagem principal. Que é o máximo também. E o primo dele. Que é zoado. É zoado. Mas eu gosto dele também. Então eu creio muito vínculo com os personagens. Com o ambiente familiar. E ao mesmo tempo profissional. Que é. A série desenvolve. E trabalha. E eu gostei muito da primeira temporada. Ela é uma série que é fácil de ver. Você vê tranquilamente. Ela não é densa. Nem nada. Mas ao mesmo tempo. Ela é. Sentimental. Então ela tem um afeto. Ela mexe com sua sensibilidade. E. A direção é boa. A direção é bacana. A fotografia da série é legal também. A atuação. Ok. Vai. Não é grande coisa. Mas ok. Somente num personagem repetido de Shameless. Que cai de paraquedas na série. Mas ok. E é isso pessoas. E esse foi o review de The Beer. Espero a segunda temporada. E agora eu vou continuar vendo Sandman se possível. Porque eu tô atrasado na série. Eu tô tentando ver um episódio por semana. E não consegui ver essa semana ainda. Mas é isso aí. Falou pessoas. E até a próxima review de série. Ou anime de FD. Que é ficção em debate. Falou. Tchau. 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 Tchau.